Eu quero fazer lá em Corais um posto novo, um posto de salão de novo, que eu tenho pedido ao pessoal do Ricardo da Salona que esse ano vai ser, eu quero que seja o ano que está salto. Lá no Golandia, outro distrito vizinho, eu quero fazer uma parte do calçamento que está faltando lá, que é o calo do pessoal dela, em função daquela lama, aquele calçamento naquele parque da frente da igreja e aquele ferro em comar que tem ali junto a parada de outros. Isso eu quero fazer, quero fazer, já lancei a licitação disso aí, quero fazer em urgência. No distrito de Mazabas, eu quero assaltar 100% a Mazabas, não é calçar, calçar já é o que eu causei. Eu quero assaltar o distrito de Mazabas, quero calçar uma parte do conjunto do Primavera, tem a Rua Paulista, tem quatro ruas lá no Brisa, tem outra parte de ruas também por lá, tem uma quadra de esporte que já mantém licitada, a estação já está pronta, para que a gente possa começar lá na Mazabas também. Aqui em Lísio, chegando aqui em Lísio, também, até para os que não sabem, o município de Lísio da Floresta, uma das poucas cidades, que vai completar agora, esse ano, com 100% das ruas asfaltadas. Se é asfaltadas, geralmente é a calçada. Eu vou asfaltar, eu sou o hospital da Língua, eu vou asfaltar todas as ruas de Lísio, já estamos lançando a licitação, o dinheiro, que é o mais difícil, já está no banco, escutando a conversa, e Lísio vai ficar com a cidade de Lísio da Floresta, com todas as ruas calçadas e asfaltadas. Obrigado. 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 Obrigado.